Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse belo dia? Hoje nós estamos aqui novamente no jogo da cabra galera Olha aí a nossa cabrinha amada, a nossa cabrinha querida Deixa eu tirar um soninho aqui, rapidinho cara, rapidinho Beleza, estou de pé de novo, estou de pé, vamos lá, para de conversa E vamos começar logo a rodar com essa cabra Galera, nós estamos aqui no jogo da cabra Porque eu mais o Lucas, nós fomos numa fazenda de cabra E hoje nós ficamos com tanta saudade da nossa cabrinha querida Que nós vamos rodar com ela, gente Vamos começar aqui na área da construção civil Será que você quer me passar essa pedra? Vai lá cabrinha, sobe, força Vamos lá por aqui, por aqui Iupi, parece que o negócio ajuda a subir galera, olha Beleza Pá 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 Ihu Essa cabrinha, ai cuidado Essa cabrinha aqui está livre Para expressar os seus sentimentos Olha, legal Trouxinha aqui, ih, foi mal cara Alguém organizou aqui Não pode me culpar, porque eu não sou um ser humano Eu sou simplesmente uma cabra E não sei andar em lugares muito apertados Vamos lá Uhul Ó, foi exatamente no parque aquático Que tinha uma fazendinha lá Aonde ficavam as cabrinhas, galera Iupi, vamos lá, vamos lá Vamos passar daqui Vamos do outro lado O que é isso aqui? Deixa eu virar aqui para ver Ah, um trampolim, cara Uh, será que tem uma coisa lá em cima? Vamos lá, B Vamos lá, cabrinha Só não pode cair daí, hein Porque a piscina está vazia Não tem água nela, não Ó, tem que subir devagar Prontinho Para a cabra não cair lá embaixo Olha a cabrinha Iupi Opa Dá uma freada Nossa, esse é o maior tobogã do mundo, cara Ô trampolim, vamos ver o que é Ah, é o maior pula-pula Ah, tem um negócio aqui, olha Parece um galão de oxigênio Toma Vou jogar ele lá embaixo Para ver o que acontece com ele Ai, pulei com ele Ih, explodiu Não foi uma boa ideia não, hein Vamos lá, gente Ó, guindarte Vamos lá no guindarte Ó, hoje nós estamos rodando Só nos lugares Base Base Vamos lá, uh Cabra Ó, nós nos comunicamos com as cabras Gente, depois eu vou mostrar para vocês Como a gente conversou com as cabrinhas Cabrinha bonitinha Uhul Agora o negócio é sair daqui Vai cabra, vai Bugra não Ah, tá aqui Tem uma escadinha aqui Sobe, sobe a escadinha, sobe Isso, beleza Meio bugado, mas foi Ó, vamos lá no guindarte, galera Construção civil É o lugar ideal para uma cabra Ó, vamos lá Subindo, subindo, subindo Subindo, subindo, subindo Aê, aê Tem que ir rumo na escada Se errar a escada aqui A gente cai Vamos lá Tomara que o encarregado não esteja aí Para não atrapalhar Na subir lá em cima no guindarte Vamos lá Sempre nesses lugares altos assim Sempre a gente acha alguma coisa legal Ó, tem um colchão velho aqui no meio Não sei quem deixou Ó, tem um roupão Ah, cara Tem uma cabra ali, mano Uh Ó, de longe Dá para me ver a cidade lá embaixo Olha Cara Tem uma cabra ali Se eu conseguir pegar ela Eu vou malar todo Agora o negócio é subir por aqui, né Vai, Gabrinha Como é que você pula Vai, vai, sobe Ih, gente Acho que não vai dar para subir por aqui não Deixa eu ver Ah, eu acho que vou ter que dar a volta por aqui, ó Muito cuidar para não cair Está muito alto Está muito alto, cabra Vamos, vamos cuidar A gente vai virar devagar Porque eu não quero que a minha cabra Ah, ah, caiu Uh, deu frio na barriga, mano O que é que é isso? Ó, se eu passar ali Acho que eu vou liberar um robô, cara A cabrinha ficou até meizosa, olha Deixa eu ver se tem Aqui não tem nada Tem um robô dentro daquele negócio Deixa eu ver se eu liberto ele Vamos de novo Ó, vamos Tem que passar com muito cuidado Tem que atravessar aquilo ali, ó Ah, não pode cair, cabra Não pode cair Ela só vai se ver com o gato Até não repara, não Subindo, subindo Cara, mas deu frio na barriga Na hora que eu pulei lá de cima Ah, o robô está lá dentro do container, olha É o meu novo bichinho Vamos ver se eu vou conseguir pegar ele Para me pegar ele Eu acho que eu tenho que arrastar isso aqui Alguma coisinha Ó, vamos lá Vamos cuidar dessa vez Ai, ai, na beirada, na beirada Na beirada a cabra cai É aqui que fica difícil, ó Vamos virando Eu tenho que ir com muito cuidado É muito alto Era para ter um corremal aqui em volta, hein Está correndo risco de cair lá embaixo, cara Ainda bem que é só a cabra Não é eu Vamos ver se dá para subir por aqui, gente Deu sim, deu sim Upi Uh, que freio na barriga, cara Deixa eu ver Onde que é que eu tenho que ir Eu tenho que ir em algum desses lugares aqui, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Para passar por cima Ah, agora já dá para me ter uma visão melhor Mas onde que o cara opera esse guindate, cara? Será que eu vou ter que ir lá na ponta, alguma coisa? Oi, cara de azar delta Me empresta esse negócio aí Ó, vamos lá Ah, tá Então Ó, tem um cara sentado aqui O que que esse cara está fazendo aqui, mano? É, cara, você não sabe que é perigoso? Sem sim de segurança ainda Ah, ele está balançando as perninhas dele Como se nada tivesse acontecendo, ó Foi mal Foi sem querer Olha, ele conseguiu sair correndo ainda Não foi minha culpa Desculpa Deixa eu ver o que eu tenho que fazer, gente Ó, eu não estou vendo um lugar de controlar esse guindate Eu estou vendo ali que tem uma máquina ali de controle Mas eu não sei se dá para controlar Será que eu tenho que pular aqui embaixo? Em cima do container? Será que eu vou ter que pular em cima do container, gente? Impossível Ah, não dá para sair não, gente Vamos lá Eu acho que eu tenho que voltar lá E tentar controlar o guindate Tem a parte de controleiro ali, ó Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Aqui embaixo que tem um lugar de controlar, mas O problema é controlar ele ali, né? Deixa eu dar uma olhada se dá para descer aqui Ih! Ah, vai ficar para a próxima Ih! Uhul! Já era! Cabra no chão! Cabra no chão! Não deu, não deu, não deu Vai ficar? Ah, vai ficar para depois Vamos com essa outra coisa Vamos ver se a gente acha outra cabra por aqui Bolinha Ih, foi mal, cara Acabei de quebrar o grande brinquedinho Ah, tem mais cabra aqui, ó Beleza? Fala aí, maior! É nóis! É nóis! Ah, que ótimo! Tem um passo secreto nesse túnel aqui, ó Vamos lá Cabrinha, cabrinha Cabrinha bonitinha Vamos subir por aqui pela janela Tem uma cabra aqui Para que elas fizeram só a casa aqui, olha Beleza? Beleza? Vamos lá Acho que aqui dentro que tem um túnel, galera Ah, minha casinha aqui Vamos lá, vamos entrar uma vez Iap! É o grande castelo Pelo jeito tem alguém aqui embaixo Que respeita a cabra, hein? Vamos lá Uh, eu estou sendo venerado Isso é legal O que é isso aqui? Tipo, é isso aqui Tem umas coisinhas aqui Mas é tudo bugiganga Ó, tem uns vasos aqui Que eu não sei o que é Não dá para pegar também Ó, as cabras se curvam Na hora que eu passo Eu sabia que eu merecia Estar aqui Esse trono aqui Pô, eu ganhei uma cabra Qual a cabra que eu ganhei, hein? Uh, a máscara dela, olha Ela ganhou uma máscara Parece cabela de bode mesmo, velho Legal, ganhei uma cabra Liberei uma cabra Eu queria liberar aquele robô Mas não deu certo não, velho Não deu certo Porque o robô está dentro do container Eu tenho que arrumar um jeito de abaixar que é container Só que está difícil Opa, tem um caminhão O caminhão, o caminhão Sai de meia rua Sai de meia rua Que nós não queremos ser atropelada Ainda não nesse dia feliz O que é isso, cara? Que cabra poderosa Ela só esbarrou aqui E já quebrou tudo Mano do céu Olha a lojinha Comprou alguma coisa legal Sem derrubar nada Um Doritos Doritos Eu vou pegar um Doritos Para melhor Vai cabra, reage Vamos ver se ela pega um Doritos Ih, essa cabra não está com nada, mano Aí, ela deu o que pegar Ela pegou uma barrinha de chocolate, galera Olha Vamos lá, cabrinha Uhul Vou partir para lá Para fazer um grande pequenininho aqui Agora sim Eu posso ir lá para o Pé do Mato Comer o meu pedaço de chocolate Tranquilo Mascar Eles falam que cabra gosta de mascar É... É... Sapato, né? Não tenho certeza se é isso não Se é verdade não Essa cabra aqui gosta de comer chocolate Vamos ver se esse cadinho aqui Parece que tem uma casinha de acampamento ali em cima Vamos lá, cabrinha Sobe Ih, não dá É difícil Essa escadinha aqui é pior do que a outra ainda Se der para subir Eu acho que está acabando ali em cima Geralmente nesses lugares difíceis aqui Sempre a gente libera alguma coisa Vamos lá, cabrinha Sobe, sobe, sobe Sobe Força Força de vontade que tu consegue Ei, não deu Meu pai Vamos lá, pessoal Perdi meu chocolate também Protesto Uhul Pronto Agora sim Uhul Subi nas montanhas É só que as cabras sempre gostam de ficar onde tem as montanhas, hein? Vambora então, galera O jogo foi esse Foi muito legal Jogo da cabra Porque nós visitamos as cabras Então fiquem todos com Deus E até a próxima Fui